Atuando desde 2008, o Centro de Integração da Terceira Idade tem oferecido cada vez mais atividades aos idosos sombrienses. Segundo a diretora Rosane Matheus Goulart, responsável pelo CIT há um ano, no início eram apenas encontros de dança. Agora, o grupo de idosos pode participar de diversas oficinas. Eles têm oficinas de alfabetização, informática, artesanato, coral, jogos, danças, dança da tarde, da sexta-feira, passeios, alimentação balanceada. As manhãs das terças e quintas são reservadas para a ginástica, dias em que, durante uma hora, o grupo formado por mais de 40 idosos realiza os exercícios físicos orientados pela professora Débora Pereira Genevro. Para ela, tem sido gratificante trabalhar com essa faixa etária. É uma experiência muito boa, porque tem um retorno muito bom, eles são muito participativos, gostam de fazer ginástica. Na terceira idade, a gente começa a diminuir, ficar mais sedentário, até se aposenta, faz menos atividade. E na terceira idade, a atividade física é fundamental. A prática de qualquer tipo de atividade física reflete em melhorias na qualidade de vida das pessoas da terceira idade, pois diminui o sedentarismo comum dessa faixa etária, auxiliando também na realização de tarefas comuns do dia a dia. Para os idosos, participar das atividades do CIT mudou, e muito, a rotina de suas vidas. Olha, mudou muita coisa, para melhor. As coisas que aconteceram aqui, foi maravilhoso mesmo. E a gente está gostando muito, faz muita amizade. Para a nossa terceira idade, foi uma coisa muito boa. Que a gente, se é dizer, envelheceu, não. Enjovesceu. Aí ficou mais jovem ainda. Idosos sim, mas rejuvenescidos também. É assim que se sente esse grupo da terceira idade sombriense, ao participar das aulas de ginástica e demais atividades oferecidas pelo CIT. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto